Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é o dia de mostrar a mega encomenda totalmente finalizada. Olha a chuva que tá lá fora. Tá uma chuva, gente. Agora é oito e pouco da manhã. E olha só a mesa como tá recheada. Eu vou ter que embalar tudinho. Tá tudo arrematado conforme eu fui fazendo os panos de prato, conforme eu fui fazendo as peças, eu fui arrematando, tá? Ó, mas dei uma conferida novamente e eu vou estar embalando. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vinte e sete panos aqui, aqueles de bordado. E aqui, se eu não me engano, é treze. Eu vou contar de novo ali. E dois de boneca. Esse que eu produzi ontem, tá? Aqui eu fiz o mimo da cliente. Aqui são as duas torras, jogo de cozinha, tapete de coração e o jogo de banheiro de quatro pés. Então, eu vou estar mostrando assim pra vocês. Eu vou tirar uma foto de capa. E eu vou mostrar pra vocês, eu em pé aqui mostrando pra vocês. Os tapetes eu só vou mostrar e vou falar o valor que foi total dessa venda. Teve um belo desconto aí pra cliente, tá bom? Então, porque ela comprou dois meses em quantidade, tá bom? Então, eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Então, fica até o final do vídeo pra vocês verem cada peça linda aqui que eu fiz, tá bom? Mas antes, eu já vou pedindo pra você, deixa aquele like pra Kel. Já vai deixando o like, que o vídeo aqui tá bom, tá bom? Gente, as peças tá bem bonita pra inspirar vocês. Quem não for inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações e deixar aquele like pra Kel. Deixa nos comentários o que achou, tá bom? Se você quiser fazer uma encomenda aqui da Kel, é só me chamar lá no Instagram, a KelCrochê12, que eu posso estar enviando pelo super frete pra todo o Brasil, tá bom? Agradeço as membras também, Ateliê de Arte de Crochê e Passo a Passo, Ateliê de Arte de Crochê e Variedades, Beni Arte de Crochê, Lúcia Ivane Santos e Luciane Lima Crochê. Vou deixar na descrição do vídeo o canal das meninas, as membras, tá? Obrigada, meninas, por apoiar o canal e que Deus abençoe o lar, a vida e o trabalho de vocês. Um beijo da Kel aqui. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, virei a câmera aqui pra mostrar pra vocês as peças, tá bom? Então, vocês vão ver tudinho aqui, cada pecinha que eu fiz, né, pra vocês verem como eu trabalhei. Não foi só isso que eu fiz, quem me acompanha aí sabe que eu faço peça da hashtag. Que a gente publica no domingo, às 14 horas. E também fiz peças de encomenda de tricô, fiz panos de prato de encomenda também, fiz outras coisas. Não foi só isso, tá bom? Fiz tapete também. Chinelo não sei se eu fiz, não, chinelo não. Mas tapete eu fiz também, tá? Então, vou mostrar. Esses aqui, gente, são de bordado, ó. Esses são tudo. Eu fiz só o meu barradinho. Que daí foi uma produção maravilhosa. Porque eu não precisei seguir passo a passo. Fiz pela minha videoaula e fiz somente um barradinho. Porque esse barradinho, ele tem quatro carreiras, mas ele é um tamanho muito bom. Então, eles ficaram muito lindos aqui. Ó. Tem esse aqui. Depois eu vou ter que dobrar tudo. Porque de tarde meu marido vai levar. Ó. Aí fiz esse aqui, hein? Tudo mesmo barradinho. Esses panos eu comprei no Mercado Livre. Mas tem na Shopee e também me falaram agora, as amigas aí falaram, que tem na Joas de Paula. Próxima vez eu vou comprar lá com ela também. Eu vi o vídeo dela, são bem bonitos os panos. Ó, que lindo. Esse aqui foi no fio de seda. Aí eu fiz com linha Anne, fio de seda, polipropileno, lisa moda, né? E a Supremo. E fiz com a linha Charme, tá? Então, tem três tipos aí de linha. Ó. Essa aqui foi a linha Charme. Olha que lindo, gente. Logo eu vou ter que comprar mais um mescladinho, porque devido a essa encomenda foi bastante, né? Ó. Esse eu fiz combinando aqui, ó. Com a carinha da galinha aqui. E, ó. Fiz um begezinho. Tentei colocar o máximo de cores que eu tinha. Todas as cores que eu tinha eu coloquei, ó. Olha que lindo esse aqui, né? Combinando aqui com a tulipa. Ficou muito bonito. Então, gente. Esses panos aqui de bordado eu vendo a 20 reais. Mas pra essa cliente eu fiz a 15 reais. Esse aqui eu fiz com a linha Charme, tá? Mesclado. Eu fiz a 15 reais cada pano pra ela, tá bom? Ó. Esse eu fiz com a lisa moda. Combinando com a flor e com o potinho. Olha que lindo esse do cachorrinho. Fiz combinando ali. Essa aqui é a linha lisa moda. Olha que lindo que ficou esse azul. Combinando com a tulipa. Tudo combinando aí com o desenho. Olha que lindo esse pink. Ficou muito lindo, né? Esse pink eu fiz com a linha Anne, tá? Esse azul foi com a linha Charme. Esse aqui com a linha lisa moda. Olha que lindo que ficou. Gosto muito desse tom verde aqui. Esse aqui eu fiz com a linha Anne. Esses panos são maravilhosos, gente. Eu aconselho vocês a pegar porque a qualidade deles é muito boa. É pé de galinha, tá? Ó. Esse eu fiz com a linha Anne, todo pink. Como eu tinha feito já esse todo pink. E é o mesmo barrado, aquele outro eu fiz pink com branco, tá? Porque como é o mesmo barradinho que eu tô usando aqui, né? Ó. Esse cá. Duprou a ponta aqui. Fica dobrado um em cima do outro, né? Ó. Ontem deu um solzinho, mas hoje já esfriou de novo. Tava frio, mas tinha sol. Olha que lindo. Eu amei esse aqui, ó. Eu vi lá na Juiz de Paula que tinha essa estampa aqui. Achei lindo essa cor. Toda estampa aqui, ó. Aí esse eu botei a linha Charme, né? Esse aqui é a linha Rainha, tá? Uma vez eu comprei umas linhas na Shopee. Esse aqui é a linha Charme, a branca e a vermelha mesclada. A vermelha mesclada tá acabando de tanto que eu usei. Esse aqui é o azul royal da Lisa Moda. Olha que lindo, combinando com a tulipa. Pode ver, ó. As cores aqui tudo, né? Não é nada muito repetido, não. Aqui eu já botei rosa com branco. Essa aqui é a linha Charme, tá? Rosa com branco. Essa aqui é a linha Charme verde. Olha que lindo. Eu amo esse verde aqui. Linha Charme. Aí tem uns verdes ali. Um verde ali que eu mostrei que foi feito com a Lisa Moda. Aí já é diferente porque a cor muda e tem um brilho, né? Ó, esse aqui é lindo, ó. Do café. Aí eu fiz o marrom. Fiz o marrom. Ó, lindo esse aqui. Esse aqui combinava na minha cozinha, né? Tanto que eu tomo café. Ó. Ah, essa daqui é rainha, tá? Essa aqui. Essa daqui é a linha Charme. Olha que lindo que ficou. Próxima vez, gente, que as meninas estão dando ideia de fazer uma cara. Calça aqui, alguma coisa, né? Próxima vez, quando eu tiver um tempo, quando eu pegar esses panos novamente, eu vou fazer daí. Vai ficar bonito, né? Olha que linda essa cor. Eu amo essa cor aqui. Olha que linda. Eu acho que é o magenta essa cor, né? Aí essa, então, foi feita com a linha Anne, tá? E esse verde foi com a linha Charme. Esse aqui com a Lisa Moda. Eu amei essa cor da Lisa Moda. Ó, ela tem um brilho. Não, não, no celular não foca, né? Que linda, né? Esse aqui também é a Lisa Moda. Olha que linda essa cor. Amo essa cor rosa neon. Esse aqui eu achei maravilhoso. Olha que lindo que ficou, né? Aí eu fiz, é, dentro tem esse roxinho, tá? Que eu coloquei aqui, ó, dentro tem. É que no celular não foca a cor exata. Mas, ó, fiz combinando com dentro. Esse aqui é com Lisa Moda. E olha que lindo esse cachorrinho aqui, gente. Com a Lisa Moda. E daí, olha que lindo que ficou esse. Combinou pra caramba, né? Aí eu coloquei o Rainha com a linha Lisa Moda branca. Olha que lindo que ficou esse aqui. Amei. Então, deixa eu contar pra conferir com vocês. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Então, vinte e sete desses panos bordados aqui. Olha só. Vinte e sete desses panos bordados. Aí, esses panos bordados, aí vinte e sete panos de bordado, eu fiz a quinze reais. Aí deu quatrocentos e cinco reais, tá bom? Ó, esse aqui é aquele pano que eu mostrei ontem que chegou. Olha que lindo que ficou. E aí eu resolvi fazer esse barradinho também, tá? Ó, e olha que lindo que ele ficou. Aí usei branco combinando com a saia, ficou bem bonito, né? Eu vou deixar na descrição a videoaula desse meu barradinho aqui, tá? Aí aqui é a boneca Laura, eu mostrei o vídeo de comprinha ontem. Então, esse aqui saiu como é um, saiu a vinte e seis reais pra ela. E aí ela pegou mais um de boneca. Ó, que esse aqui é da hashtag. Aí ele tá com esse barradinho que eu tinha feito da hashtag e ela pediu pra mim separar. Esse aqui é vinte e seis reais, tá? Então, esses aqui de boneca deu cinquenta e dois reais. Agora eu vou mostrar de doze reais pra vocês, só que eu fiz a dez reais. Então, agora, esses de doze reais, eu fiz a dez reais pra ela. Ó, aqui, se eu não me engano, é treze panos. Olha que lindo, eu amei esse aqui, ó. Essa estampa aqui. Eu tenho até mais um lá, que eu vou fazer outra encomenda pra uma outra cliente. E tem essa estampa e eu vou fazer esse amarelo aí também. Não tenho paciência muito de cabelo solto não, gente. Ó, esse aqui eu fiz, esse é tudo linha Charme, ó. Lindo, né? Esse aqui é o pano lá do Alfa, tá? Esses aqui são os panos da Nossa Senhora Aparecida. Veio certo pra mim, tá bom, gente? Ó, veio bem certinho pra mim. Olha que lindo que ficou esse aqui com a linha Charme. Graças a Deus, porque eu peguei vinte e quatro, né? Só dois eu tirei fora, que tava com uma costurinha bem aqui, ó. Aí eu peguei pra mim. É bom que daí eu pego pra mim. Olha que lindo esse azul com branco, também na linha Charme. Aqui, ó. Linha Charme. Só lindeza pra cliente, ó. Esse aqui é a linha Charme, gostei muito desse mesclado aqui. Os mesclados, assim, eu gostei bastante da linha Charme. Aqui também eu usei o mescladinho, ó. Esse aqui eu achei lindo também, assim, ó, botando amarelo mesclado com branco, da linha Charme. E esse aqui também achei lindo, ó. Esse aqui combinou com a flor ali, ó. Se vocês reparem, ó, a flor tem a mesma cor que o barrado, ó. Pode ver. Super combinou. Linha Charme. Esse aqui, ó. Linha Charme, esse mescladinho aqui, hein. Se não acabar, eu vou comprar mais. Antes de acabar, eu tenho que comprar mais, né. Ó. Linha Charme. Por isso que é bom vocês terem várias opções de cores aí, de linhas, né. Linha Anne, linha Charme. Eu tenho Clea, bastante Clea também. Aí eu uso dupla, ó. Esse é o mescladinho, Charme. Esse aqui eu acho que eu usei tudo Charme. É, só um que eu não usei Charme. O resto, ó, esse aqui eu amei, ó. Que lindo ficou esse verde mesclado. Pra vocês verem, é o mesmo barradinho. Olha que lindo que ficou, né. Que tem opções de cores aí. Esse foi o único que eu fiz com a lisa moda. Ó. Que lindo, né. O único com a lisa moda. Então, deixa eu conferir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Errei nas cálculos, nos cálculos. É porque ela tinha pedido um a mais. Então, eu vou mudar aqui. Ah, não. Acertei. Quatorze panos. Botei certo. Deu aqui, ó. Quatorze panos, doze reais cada um. Só que eu fiz a dez reais pra ela. Então, deu cento e quarenta reais esses panos aqui, tá bom? Então, agora eu vou mostrar o jogo de cozinha. Eu já mostrei pra vocês, tá? Já fiz resenha desse jogo aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo, ó. Isso aqui é uma passadeira, ó. Ó. Tá bem bonito lá no chão, gente. Bem bonito esse modelo. Primeira vez que eu fiz, tá? Lá eu passei medidas, passei quanto que eu gastei, tá bom? Olha que lindo. Quem não viu a primeira mega encomenda dessa cliente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou ter que lembrar de tudo, né? Eu fiz uma mega encomenda pra essa cliente também, que era bem mais que essa aqui. Um pouco a mais, né? Aqui tem bode de prato. Lá tinha quatro jogos de cozinha, quatro de banheiro. Aí eu vou deixar pra vocês verem a primeira mega encomenda dessa cliente. Agora é a segunda mega encomenda dela. Ó. Esse aqui, o valor dele é duzentos e vinte reais. Mas pra essa cliente, eu fiz duzentos reais, tá? Deixa eu pegar o jogo de banheiro agora. Não posso derrubar o tripé. Eu tô lá na sala agora, gente, fazendo outra encomenda. Eu fiz as florontes do porta-papel higiênico de quatro lugar. E daí eu já fiz as flor e passei a parte verde. Aí eu vou montar o... Eu vou montar o porta-papel higiênico. Vocês vão ver amanhã ele pronto. E eu vou ter que tentar fazer ali um adesivo de unha escrito fé com as pedrinhas de um rosário. Eu vou ter que tentar fazer pra essa mesma cliente do porta-papel higiênico. E eu falei pra ela que eu vou ver se eu consigo. Eu tava vendo o vídeo ali. Ó. Essa daqui é a tampa do vaso. Olha que lindo esse jogo de banheiro. Eu já fiz dois... Três jogos de cozinha desse aqui. Jogo de banheiro é a primeira vez. Cor lindo, ó. No chão ele fica bem certinho assim. Ele fica tudo desmoiecado, parece. Mas ele fica bem certinho no chão, tá? Olha que lindo o encaixe do vaso. Daí fica dobrado, né? Põe lá no chão e se acerta. Olha que lindo, gente. Esse tom de azul é maravilhoso, né? Ó. Que lindo. Esse aqui, gente, eu cobrei. E esse aqui, agora eu não lembro qual o valor que eu ia tacar. 170, se eu não me engano. Esse aqui, com quatro peças. E eu fiz a 150, é. Ó. Olha que lindo o porta-papel higiênico. De dois lugares, tá? Ó. Dois lugares o porta-papel higiênico. Tá? Então, esse aqui é o jogo de banheiro, 150 reais. O jogo de cozinha, 200 reais. E aí, o tapete coração. Olha o tamanho. Já mostrei pra vocês aí, ó. Já pesei. Olha que lindo. Nem cabe aí na câmera, ó. Um coração pra vocês. Olha que lindo. Quero fazer na minha pronta entrega. Esse aqui é lá do... Mari Souza Crochê, tá? Ó. 60 reais. De 70, eu fiz a 60. Baixei 10 reais dele pra ela, tá? Gente, ele ficou bem assentado no chão. Pra ela, eu fiz 60 reais. É 70 reais, tá? Agora, eu vou mostrar... Eu vou falar pra vocês quanto que deu. Ó. Os 27 panos de prato. De 20 reais, eu fiz a 15 reais. Deu 405 reais. Os 14 panos de prato, que é 12 reais. Eu fiz a 10 reais. Deu 140 reais. O jogo de cozinha. De 220, eu fiz a 200 reais. O jogo de banheiro. De 170, eu fiz 150 reais. Dois panos de boneca, 26 reais de cada um. Deu 52 reais. A duas touca, vou mostrar pra vocês. Duas touca, 35 cada. Eu dei um desconto, que é 40. Eu baixei 5 reais de cada. Deu 70 reais. E um tapete de coração, de 70, eu fiz a 60. Essas toucas, eu tinha passado 30 reais, que é 35 sem o pompom. Ela queria sem pompom. Como ela pediu pra mim colocar o pompom, aí eu aumentei pra 35. Aumentei 10 reais, ela vai pagar hoje pro meu marido. E 26 reais do pano de prato. Esse ali, eu já dou 20 hoje pra ele aqui. E esses 36, já fica com ele, fica 56, que eu vou pagar a gasolina pra ele, tá? Que ela mora na cidade próxima. Deu 1.077 reais, tá bom, gente? 1.077 reais. Ó. Aí, eu fiz essa touca pra ela. Ela estica, tá, gente? Não vou botar na cabeça agora. Mas, ela estica bem, tá? É tricô, né? É tricô, estica muito bem, ó. Fiz essa aqui, ela que pediu pra fazer pra usar dobrada, ó. E essa preta. Essa eu fiz videoaula pra vocês lá no meu canal, que é o crochê de passo a passo, tá? Eu vou fazer uma branca. Ah, tem uma cliente hoje de manhã que pediu de menino. De menino, a única coisa que eu tenho, gente, é esse aqui, ó. Eu tenho passo a passo, tá? Dessa touca aqui, ó. Vão lá conferir, ó. Eu tenho passo a passo dessa touca e a luvinha. E o sapatinho, eu fiz com linha dupla, mais bebê. Vão lá conferir, eu vou deixar... Se eu lembrar, eu deixo aqui, ó. Vocês pedem pra mim. Eu tenho passo a passo dessa touca aqui. Aí, eu comprei minha lã molê azul bebê. Aí, eu vou fazer uma touca de menina. Eu falei pra ela, faço por encomenda. Eu vou esperar ela responder. Se ela querer, eu mostro aquela lá que eu tenho, tá? Então, pedindo touca agora, gente. Tem que fazer touca, ó. Isso aqui também estica bem, fica bem bonita. É, eu vou botar. Ó. Ó, que top. Bonita, né? Então, fazem, tá bom, gente? Fica bem bonita. Então, eu vou tá dobrando tudo. Dá trabalho, né, gente? Mas, assim, o importante é que tá tudo arrematado, gente. Por isso que, quando eu trabalho, eu já vou arrematando, tá? Pra não dar trabalho depois. Eu vou mostrar agora pra vocês um mimo que vocês vão achar maravilhoso. Que eu achei lindo. Que eu achei no YouTube ontem. Pensei, eu vou dar um mimo pra ela. E eu ia dar esse pano de prato aqui, ó. Até tinha falado com a Jana. Só que, gente, esse aqui é da hashtag, tá? Não posso dar. Então, eu pensei, eu vou... É melhor eu deixar pra vender, né? Mesmo se não fosse da hashtag, é melhor eu deixar vender, porque é o campeão de venda. O rosa. Então, é melhor eu pegar uma sobra de barbante da encomenda e fazer uma peça de mimo. Então, eu fiz esse aqui. Olha que linda, gente, essa toalhinha. Linda, né? Eu nem sei se eu tenho... Ah, tenho fita métrica. Eu vou medir pra vocês. Meu, que linda. E aí, sobrou ainda um pouquinho. Eu vou pesar pra vocês, tá? E vou deixar na descrição. Qualquer coisa vocês me lembram, porque é muita coisa. Pra colocar na descrição do vídeo. Porque eu já coloco o uso da membra sempre. Ele ficou com 40... 42, tá? Lá no passo a passo, ela fez com a linha Amigurumi. E aí, como que eu queria que ficasse maior, eu ia pra fazer mais ligeiro também e pra ficar maior, né? E eu fiz com barbante. 140 gramas com 42 centímetros. Ó, que lindo, né? Aí, eu vou colocar num pacotinho separado esse aqui, que é o mínimo da cliente, ó. Eu pensei pra combinar com esse aqui, ó. Esse aqui ela vai colocar na mesa, ó. Aí, eu pensei, eu vou fazer pra... Ela pode botar na mesa, tá? Pode botar no fogão, né? Porque se ela botar na mesa esse aqui, ela pode botar em cima do fogão. Ou em cima do micro-ondas. Ou em cima de um forno elétrico. E vai combinar com... Da mesa, né? Olha como é que eu penso. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inspirado aqui no canal da Kiel, tá bom? Esse vídeo ficou grande porque eu quis mostrar tudo agora. Eu fui mostrando no decorrer dos vídeos. E agora, eu resolvi trazer tudo pra vocês verem o tamanho da produção que foi, tá bom? Então, eu espero que tenham gostado. E até o vídeo de amanhã, tá bom? Um beijo a todos vocês que me acompanham aqui, que sempre estão aqui comigo. Quem tá chegando, seja sempre bem-vindo, tá bom? Sejam bem-vindos lá no meu outro canal passo a passo também. Agora, eu vou começar a fazer passo a passo, tá? Agora, eu vou começar a ver umas pecinhas aí pra fazer passo a passo. Umas pecinhas econômicas, pequenas também. Que seja aí pra vocês ganharem um dinheirinho, tá bom? Um beijo da Kiel aqui. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.